Música E na 16ª edição da Tecno Show, aconteceu o lançamento do programa Goiás Solar, que tem como intuito focar em energias de fontes renováveis. A energia solar é a alternativa viável para o setor do agronegócio, além de ser fundamental no processo de desenvolvimento e crescimento do país. O governo escolheu a Tecno Show para o lançamento do programa Goiás Solar, por ser referência de feiras do agronegócio. De acordo com o governador Marconi Perillo, um dos objetivos desse programa será de reduzir a carga tributária, além de estimular a criação de empresas inovadoras. Também, esse é o principal motivo. Nós abrimos um projeto, que é um projeto pioneiro no Brasil, um projeto específico para a geração de energia solar. E hoje nós vamos assinar aqui um protocolo com o Banco do Brasil, quando linhas do Banco do Brasil, do FCO, vão ser disponibilizadas exclusivamente para a energia solar. De acordo com o presidente da Comigo, tudo o que contribui para o produtor rural é bem-vindo. E destacou a importância do lançamento desse projeto na feira. É muito importante, isso está valorizando a feira, trazendo as autoridades aqui, governador, ministro, essas autoridades vindo prestigiar, demonstra que o agronegócio é importante, não só para o Estado, mas para o país como um todo. O programa irá ajudar os produtores rurais a aumentar a produção e ter mais qualidade. É muito importante, não só para o Estado, mas para o Estado,